Olá, amigos da TubiracostaTV! Sejam bem-vindos a mais um gameplay de Crash on the Run pra jogar com um novo visual aqui do Crash que eu desbloqueei nessa segunda temporada do game no passe, que é o Crash Steampunk! Olha só o visual dele, que diferentão! E olha só, ele tem um bigodinho ali! Olha o visual dele aqui, muito estiloso, né? Muito estiloso! Olha que bacana essas engrenagens aqui nas costas dele! Muito estiloso naquele pique, hein? Tem cartas ali naquele chapéuzinho dele, né? Muito legal! Bacana! Aquele óculos dele também muito estiloso! Olha só, ele tem um negocinho ali nos pulsos também, a luvinha! Muito bom! Gostei muito do visual dele! Vamos lá jogar com ele? Deixa eu ver aqui qual que é as vantagens dele, né? Ele tem aqui 40% desses ingredientes a mais nas caixas, a esfera em chamas e também temos aqui um bônus contra capangas do tipo infernal! Bacana! Então temos aí esta vantagem que por enquanto eu não vou fazer uso dela porque eu não cheguei nesses capangas ainda, nesse nível aí, mas mais à frente vai ser útil! E vamos jogar aqui o modo multiplayer! Já vamos formar uns troféuzinhos, é claro! Lembrando que eu estou jogando com vocês ao vivo de segunda a sexta lá no meu canal de live streams, que está aqui embaixo na descrição! Eu estou ao vivo em live lá com vocês todo dia, de segunda a sexta! Cola lá! Essa é a equipe do canal, se você procurar ela, não encontrar porque ela está lotada! Eu abro vagas geralmente nos fins de semana e eu aviso quando eu abro vaga lá no Discord, que está na descrição aí também! Entra lá! Vamos lá jogar, galera! E hoje eu vou jogar na Dinopotência, tá? Eu tinha falado para vocês no vídeo anterior que está bugada a Dinopotência e sim, está bugada! Mas eu quero jogar porque eu estou jogando muito só naquela Mata Jabuti e tem que jogar outro cenário também, né? Por mais que esse aqui está bugado, vamos dar uma jogada! Espero que não bugue, não dê aquele bugzinho, principalmente aquele lá no qual temos um cenário que está com um chão invisível ali que você acaba atravessando, né? Espero que não aconteça esse bug, que esse aí sim é o que atrapalha! E olha só o Visu dele aqui, ó! Para a gente olhar num tamanho maior... Olha, está com preguiça, Crash! Ele tem uma barbinha também, cara! Que legal o Visu dele! Bom, nota de 0 a 10! Vocês sempre me perguntam também, né? Ah, Marcelo, que nota você dá para esse personagem aqui? Para esse visual dele? Galera, para esse aqui eu gostei bastante, mas esse aqui eu dou nota... Assim, é que é gosto pessoal, tá? O visual é bem diferentão, mas o meu gosto mesmo, assim... 6! Nota 6 para esse aqui, tá? O visual dele é bem interessante e bem diferente, mas eu dou nota 6... Ah, Marcelo, você não gostou? Não! Nota 5 significa ok! Nota 6? Legal! Nota 7? Muito legal! Nota 8? Muito bom! Nota 9? Uau! Nota 10? Perfeito! Então esse aqui é nota 6! Bem legal! Bacana! Comenta aí sua nota de 0 a 10! O Crash Steam Punk! E vamos lá correr! Simbora! Bacana esse visual ali, né? Meio douradinha atrás dele, como eu já falei para vocês, também tem uma quedinha sempre por detalhes dourados aí em jogos, em tudo, né? Eu gosto muito de detalhe dourado, detalhe em rumo, é sempre uma coisa muito bacana, chama bastante atenção. E vamos ver se eu consigo me dar bem aqui, como vocês sabem, minha meta sempre é farmar pelo menos... Eita! É só falar que quero farmar tudo lascado já, e eu não tenho anúncio, né? Eu não vou gastar cristal aqui não, gasto meu ticket, mas não gasto cristal. Cristal não gasto. Vamos lá, vamos fazer de novo, minha meta era farmar 100 troféuzinho no gameplay, mas eu fiz cagadinha já aqui, galera. 6 troféu... Eu nunca, nunca ganhei tão pouco troféu com ticket, é sério, nunca ganhei tão pouco. Mas vamos lá, vamos de novo, que agora vai dar boa, né? Agora eu vou farmar pelo menos uns 70, vai? 100? É que eu tô sem anúncio, cara, isso aí é complicado, né? Sem anúncio é complicadinho. Mas vamos lá, vamos jogar de novo, não tem problema não. Acontece, de vez em quando a gente faz umas partidinhas horríveis assim. Existe também? Galera, quanto que foi, até hoje, a partida de voltas de sobrevivência, esse modo multiplayer aqui, que você menos ganhou troféu? Comenta aí. Pra mim foi essa aqui. Foram 6 ali, né? 6 troféus. Então, foi a vez disparado que eu menos ganhei troféu até hoje. Cara, quando eu ganho menos de 100 eu já fico frustrado. Essa aqui eu até achei engraçado, porque, mano... O que que eu tava pensando que eu tava fazendo? Opa, agora eu já ganhei mais, porque já teve gente eliminada aqui. Então, só daquele ali ter sido eliminado eu já ganho 10 aqui. Então, já tô no lucro comparado a antes, né? Vamos lá. Quero achar uma máscara, cara. Se eu achar uma máscara eu fico tranquilo. E esse cenário aqui, além de que ele também roda meio pior, sabe? Porque ele... não sei, porque o visual dele talvez é melhor. Mas esse cenário ele roda um pouco pior no meu celular quando eu tô gravando. Quando eu não tô gravando o desempenho até que é de boa. Mas aqui gravando vídeo ou transmitindo pra vocês, eu até evito de jogar nele. Que o FPS é um pouco mais baixo do que nós. Opa, agora... Olha lá. Eita, tô primeirão. Já ganhei 50, então. Aí tá bom já. Pelo menos 50 troféus já tá garantido, clã. Coisa boa, hein? 50 troféus garantidos. Na verdade, 70 quase, hein? Quase, rapaziada. Ah, mas beleza. Você tá de sacanagem com a minha cara que eu bati ali. E eu não vou gastar cristal. Eu não gasto cristal. Eu vou jogar de novo. Ah, é. O que me salvou um pouco ali foi eu ter ficado em primeiro. Que foram pior do que eu, né? Caramba, cara. Ganhei 73 troféus. Que miséria, hein? Bom, comparado a antes, beleza. Tá, fui melhor. Mas que desgrama, hein, galera? Que desgrama. Que que é isso, gente? Joguei fora esses meus tickets ali, né? Principalmente o primeiro. Vamos de novo. Ó, já que eu fui tão mal ali, vamos um pouco na Mata Jabuti. Mata Jabuti eu costumo ir melhor, cara. Sério mesmo. Aquela ali da Dinopotência, hum... Não rola, cara. Inclusive na Mata Jabuti eu até fiz o meu recorde hoje ou ontem. Eu fiz o meu recorde aqui. Que eu consegui... 350 troféus, algo assim. Contando com o bônus no final, né? Que eu fiquei em primeiro. Então eu acabo me saindo bem melhor na Mata Jabuti. Não tem nem comparação, galera. Sério. Saio muito melhor aqui. Aí eu... Aí eu me dou mal, né? Aí é normal. Quer ver? Acontecer isso? Quer falar que eu me dou bem aqui e daí vai dar ruim? Opa! Aê, rapaz! Ô! Ganhei já aqui uma mascarazinha. Falou pra você. Ué. Cadê a máscara? Mano, eu acabei de ganhar a máscara e eu já perdi como o jogo? Tem umas horas que eu vou te falar. Vou te falar que tem umas horas aqui que eu não entendo o que acontece, tipo, né? Não entendo o que acontece. Eu pego a máscara... No momento que eu pego a máscara eu já perco, eu nem entendo o que acontece. Ai, ai, ai. Mas, ó, legal esse chapéuzinho aí, esse hatzinho, né? Que o Crash tá usando. Que não é... A gente não pode chamar de chapéu também, mas tem outro nome. Cartola! Lembrei. Uma cartolinha. Aqui não deixa de ser um chapéu também, não é? Mas a cartolinha aí do Crash, bonitinha. Isso, ó, Steampunk. Steampunk é uma temática legal, que eu gosto dos jogos e tal. É quando você... Steampunk, me corrija se eu estiver errado, mas é que você mistura algumas coisas meio futurista, mais ou menos futurista, só que com a pegada antiga. É como se você fosse uma coisa futurista, só que com algumas coisas meio antigas. É mais ou menos como as pessoas... É mais ou menos. Eu tô viajando um pouco na maionese. Mas se eu não tô enganado, se eu não tô confundindo tudo aqui, as pessoas antigamente viam o futuro mais ou menos como se fosse Steampunk, se for ver. Essa pegada Steampunk. É como o próprio nome fala. Steam, né? De... E vapor e punk com aquela pegada punk mesmo. Então, tipo, umas coisas, sabe? Tipo, coisa cheia de engrenagens, máquinas mais a... Lá, coisas assim, no começo de revolução industrial ou tal, sabe? Umas coisas mais antigonas. Mais ou menos, tem umas tecnologias um pouquinho avançadas. É meio legal, sabe? Meio bizarro, meio legal. Eu gosto de filme e jogos que tem essa pegada Steampunk. Eu acho bem legal, bem interessante. É bem bonito o visual Steampunk de temática de filme e de jogos e tal. É bacana e não é muito explorado, viu? Steampunk não é. Pelo menos, hoje em dia, não tem... Antigamente, tinha muito filme com pegada Steampunk, pra falar a real. Sabe? Década de 90 e tal. Se eu não tô enganado. Se eu não tô misturando tudo aqui, tô viajando. Mas acho que tinha. E... Mas hoje em dia, eu não vejo mais essa pegada muito Steampunk. Tá meio abandonado. Seria legal voltar até. É que, como eu falei pra vocês, Steampunk é meio que uma pegada que você imaginava o futuro, só que de uma maneira... Com umas tecnologias meio antigas, que na época... Eita! Quase que eu faço cagada. Quase que eu faço cagadinha. Vocês viram? Vocês notaram? A minha semi-cagada ali. Ó, e tão vendo como eu vou melhor nesse cenário mesmo? Não falei pra vocês? Olha só. Já tô com 60 troféus no gameplay. Falei pra vocês que eu tô melhor. Oi, o crash de redinha ali na frente, cara. E ó, já era. Primeiro lugar. Já consegui mais de 100 aqui, contando com o bônus. Falei pra vocês, hein? Eu me saio muito melhor na Mata Jabuti do que na Dino Potência. Bem melhor. Jogar isso aqui lá. Eita, pior que hoje eu fiz tanta live e gravei tanto vídeo pra vocês, galera, que eu tô até com meus reflexos meio zoados já. É, desculpa, né? Desculpinha do Malcebo Games aqui pra começar. Mas é sério, faz tempo que eu não jogava tanto assim. Como vocês sabem, eu tô me recuperando de todos os problemas que eu tive aí. E eu tava, tipo, umas três semanas sem fazer muita live. Na verdade, sem fazer live, eu comecei a fazer live nos últimos dias de volta, né? E eu tava sem gravar muito vídeo e tal. E agora hoje eu tô on fire aqui. Tô on fire, my friends. Fiz duas horas de live. Esse aqui, acho que é o quarto vídeo que eu tô gravando hoje pra vocês. Inclusive, eu já gravei outros vídeos de crash hoje ainda. E todos os vídeos de crash saem primeiro lá na Costa TV, galera. Tem um monte de vídeo lá que tá te esperando lá e ainda não saiu no YouTube, tá? Ah, como assim, Marcelo? Mas por quê? Então, é que no YouTube não posso sair postando dez vídeos de uma vez só. Existe o algoritmo, que se eu postar muito vídeo daí que zoa com o canal e eu não acredito. Eu tava com a máscara, a máscara. Bem que a máscara podia proteger, né, cara? Pelo menos a dourada. Proteger contra um obstáculo desse. Mas beleza. Ah, então, os vídeos saem todos primeiro lá na Costa TV. É uma plataforma descentralizada de vídeos muito bacana. O link tá na descrição. Segue meu canal lá, participa, comenta que vocês ganham o Din Din e vocês participarem lá, tá? Bom, ganhei uns troféus legais. Pelo menos foi um dos troféus que tá ok. Pelo menos o ticket não foi gasto em vão, 139. Tá ok. O ticket não foi gasto em vão, né? Agora eu nem tô com muito ticket, né? Eu tenho que ficar de olho nisso pra não dar ruim. Tô só com quatro aqui. É que o jogo, ele não te dá ticket quando você tá com mais de dez ou onze tickets, que é o que eu tava há um tempão atrás, alguns dias atrás. E daí você não ganha aqueles tickets diários. Você tem que tá com menos de dez. E agora eu vou começar a gastar, a torrar todos os meus tickets pra ver se eu ganho mais, né? Pra eu ir farmando troféus e completar o passo com vocês aqui. Afinal, esse mês eu comprei o passo. Tem que fazer valer a pena, né? Tô roubando aqui o passo dessa segunda temporada do game. Ainda ficando sem tempo. Tô chegando no nível 21, olha só que bacana. Beleza? Galera, mas esse era o vídeo de hoje, então, jogando com o Crash Bandicoot Steam Punk. Comenta aí sua opinião sobre esse personagem. Você tem na sua coleção? Gostaria de ter? Mas tem que dar a coçadinha. Mesmo nesse pique aqui, né? Super elegante, ele tem que dar a coçadinha. Mas é incrível. Não passa um vídeo sem fazer isso, né Crash? Você é uma figura mesmo. Comenta aí, então. Sua nota é de 0 a 10. Minha nota pra ele de 0 a 10 é 6, tá galera? Eu gostei, achei legal. Quero saber a sua opinião é. Vou ficando por aqui. Ah, e comenta aí qual que é o mínimo que você já ganhou de troféus numa volta de sobrevivência. Fala aí. Pra mim foi 6. Foi o que eu ganhei antes ali. E até o próximo vídeo live do canal Marçal Sousa F. Fui! Fui! E até o próximo vídeo Live do canal Marçal Sousa F.